O Parque Guanabara, situado na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, promoveu no dia 6 de maio de 2009 as festividades do Dia Nacional da Alegria, pelo segundo ano consecutivo. A partir das 9 horas da manhã, o Guanabara abriu suas portas para receber aproximadamente 2 mil crianças carentes, assistidas por instituições que se cadastraram previamente para o evento. Idealizada pelo Sindicato Nacional de Parques e Atrações Turísticas, Sindepat, com o apoio da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, a Dibra e do Ministério do Turismo, essa iniciativa foi internalizada totalmente pelo Parque Guanabara, desde a sua origem, por se tratar de uma ação de extrema relevância social para Minas Gerais. Aquela quarta-feira ficou marcada para sempre na memória dessas crianças, que normalmente não têm acesso a diversão em locais tão deslumbrantes quanto o Parque Guanabara. Elas viveram momentos de encantamento que jamais serão esquecidos em suas vidas. O Parque Guanabara preparou uma programação exclusiva para receber as crianças, oferecendo gratuitamente passaportes, lanches e refrigerantes a todos os participantes. Essa oportunidade é muito mais do que brincar. As crianças revelavam nos olhares expectativas e curiosidades diante de tantos brinquedos e brincadeiras. O Parque Guanabara é uma empresa preocupada com sua responsabilidade social, quando, através dessas ações, reforça a importância que dá ao direito constitucional das crianças. É uma experiência única promover cultura, lazer, momentos inesquecíveis e felicidade para tantas crianças carentes. Foi impossível calcular a emoção de todos. É a magia do parque. As atividades se prolongaram por toda manhã até as 12 horas. Além de brincarem gratuitamente, ao final do evento, receberam uma lembrancinha do Dia Nacional da Alegria. Guanabara. O Parque da Família. Maravilha. 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 Maravilha.